Então tá bom. Uma outra coisa nova que apareceu aqui na linguagem foi alguns atalhos para a gente declarar atributo de objeto. Mas isso aqui é um conjunto de açúcar sintático, um quebra galho para o programador preguiçoso. Então, o primeiro deles que vale a pena mostrar é esse de quando você tem um objeto, por exemplo, é um objeto aqui chamado antes era. É um nome bem sugestivo aqui. E aí eu estou declarando esse objeto com três atributos. A, cujo valor é 1, x e y, cujo valor eu vou buscar de uma variável chamada x e uma variável chamada y. Então, quando é assim, x dois pontos, valor de uma variável x, y dois pontos, valor de uma variável y, você pode simplesmente fazer isso aqui. É isso. E aqui eu coloquei isso aqui dentro desse código. Nessa função, a gente pode simplesmente colocar um breakpoint lá para a gente ver que dá no mesmo o antes era e o agora pode. São duas maneiras equivalentes de se fazer a mesma coisa. Eu posso colocar um breakpoint aqui e aí a gente vai ver que esses dois objetos têm exatamente as mesmas coisas. um atributo a, um atributo x e um atributo y. Nenhum grande mistério aqui. Realmente, apenas um açúcar sintático para algo que é mais ou menos corriqueiro. Você declarar coisas dentro do objeto a partir de variáveis que já foram definidas antes. Beleza? Muito bem. O próximo exemplinho é quando eu tenho, olha só, quando eu tenho um objeto, por exemplo, como esse aqui, que eu já declaro algumas propriedades que são funções. Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse atributo aqui, depositar, que é uma função, é um atributo que é uma função, e esse atributo pertence a esse objeto. Então, eu declaro assim, depositar dois pontos, e aí eu coloco o valor desse atributo, que é essa função aqui. Beleza? Então, agora eu posso fazer isso também dessa outra forma aqui. Eu simplesmente declaro aqui o nome do atributo com parênteses logo depois. Certo? Então, quando eu coloco esse parênteses, é como se eu estivesse colocando dois pontos, function, parênteses. É isso. Então, basicamente, o parênteses logo depois aqui, o JavaScript vai lá e... Ah, não, isso aqui é uma função, eu vou fazer isso aqui. Então, dá no mesmo. Beleza? A gente tem essa conta inútil aqui, que só dá para depositar. É praticamente o nosso FGTS. E aí, a gente pode debugar isso aqui também. E ver que... Cadê? 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 Vamos lá. Cadê eu depositar? Vou colocar um breakpoint aqui. Clicou. Parou. Não. Está errado o código. Eu mudei o nome da função e não mudei aqui. Mas a gente resolve isso agora. Depositar. Muito bem. Depositar. A gente dá um reflexo aqui. Não tem problema. Quem sabe o salvo faz ao vivo. E pronto. Parou aqui. Ele depositou. Ele depositou igual. Está com saldo de 50. Está com saldo de 100. Tudo igual. E esses objetos. Conta antes. Ele simplesmente tem esses dois atributos aqui. Depositar com a função. E saldo, que é um número. Conta depois. É a mesma coisa. Só mudou o valor do saldo porque é outro objeto, já que foi declarado duas vezes. Um de um jeito e o outro de outro. Beleza. Nada muito revolucionário aqui. É um açúcar sintático. É realmente um quebra galho para quem está com preguiça. Quer dizer, na verdade, duas coisas. É um quebra galho para quando você estiver com preguiça. E é também um conhecimento importante. Quando você precisar ler código de outra pessoa que faz isso. E se você não sabe disso. Você vai olhar e vai falar. Ah, peraí. Isso aqui não bate com o que eu aprendi. E tal. Então, pronto. Agora, beleza. Se alguém usar esse tipo de coisa aqui, você vai saber do que se trata. O terceiro exemplo, o último desse vídeo. É os três pontinhos. Então, o cenário aqui é mais ou menos o seguinte. Esse aqui eu vou replicar esse código aqui direto no console. Mas você também pode clicar e debugar. Dá na mesma. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse saldo. Sobrou de gaiato aqui. Não tem nada a ver. Eu tenho essas quatro variáveis aqui. X, Y, Z e W. Pá. Pum. Eu vou criar um objeto O1. Que tem os atributos X e Y. 10 e 20. E o objeto O2. Eu vou criar com os atributos X, Y, Z e W. Sendo que o Z vai ser o valor Z. O W vai ser o valor W. O X vai ser o O1.X. O Y vai ser o O1.Y. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Ah, não. Eu quero um objeto O2. Que ele já tem tudo o que o O1 tem. E mais os atributos Z e W. É isso. Eu quero copiar as coisas que tem no O1. E além desses atributos X, Y, vou pegar do O1. Então, Z e W. Então, pronto. Se eu fizer isso aqui, é como a gente fazia antes. Como a gente fazia? Exceto por esse outro açúcar sintático aqui que a gente já viu. Então, o que é o O2? O2, ele tem X, Y, Z e W. Uma outra maneira de fazer isso é o seguinte. Ah, não. Esse O3 aqui, ele vai ser a mesma coisa que o O2. Só que aqui eu estou dizendo. Não, peraí. Além do Z e do W, eu quero que você copie os atributos do O1. Aí eu faço assim. Três pontinhos O1. Isso aqui é uma cópia rasa, né? Ele vai simplesmente enumerar aqui os atributos do O1 e sair copiando dessa maneira que foi feito no O2. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O O3 aqui. Então, O3. Ele vai ter esses quatro atributos aqui. X, Y, Z e W igual o O2 que foi criado acima. O detalhe é que eu posso usar isso aqui mais de uma vez dentro da declaração do mesmo objeto. Por exemplo, deixa eu dar um clear. vou criar um O4 aqui com os atributos A e B. Está aqui o O4. E vou criar o O5 copiando os atributos do O1 e copiando os atributos do O4. Pronto. O1 tem X e Y. O4 tem A e B. Então, O5 vai ter A, B, X e Y. O5. Certo? Então, é isso. É mais um açúcar sintático. É mais um atalho. E quando você bate o olho, se você não sabe, você vai ficar perdidão olhando mais o que raios, o que diabos é esses três pontinhos aqui. Então, agora você já sabe que esses três pontinhos aqui está simplesmente fazendo um loop nos atributos de O1 e copiando todos os atributos de O1 para dentro desse objeto que você está declarando aqui. Beleza? Então, é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Bye, bye.